Que eu te amo muita gente sabe, já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Anitta! Vai safadão, vai safadão E que eu te amo muita gente sabe, eu já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa, se você sobe e desce na festa Se você tá virando tequila não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo, cê faz gostoso e ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Então vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai me beijar, pede eu faço, a gente balançando o quarto Vai safadão, vai safadão Anitta! Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti